A Thayane mandando pra gente boa noite, programa top de qualidade, fui trabalhar ontem, não acompanhei. Forte abraço, o Neto sempre chique com as gravatas elegantes. Muito obrigado, muito obrigado pela minha gravata. Aliás, eu vou trazer... Ah, era pra ter passado, pra ter pego. A culpa é sua, Lucas, você não lembrou. A homem chique separou pra mim, gente. Gravatas com máscara combinando. Você vê que coisa legal, que ideia legal, que ideia legal. Eu vou mostrar com exclusividade aqui, viu, gente? Muito bom. Eu vou mostrar aqui, amanhã tem que passar lá, Lucas, pra buscar, não pode esquecer.